E meu pai, então, recebia no seu consultório e duas vezes por semana ele ia, fazia o que ele chama de visite, ele ia na casa dos seus pacientes e muitos dos seus pacientes eram muito pobres. E quarta-feira à tarde ele fazia visite e no sábado à tarde ele fazia visite. Eu, com seis anos de idade, sete anos de idade, nessa fase escolar, na quarta-feira à noite a gente não tinha aula e no sábado à tarde, evidentemente também não. E aí meu pai, eu que fui o primeiro filho da família, meu pai queria, lógico, que eu seja médico também. E ele fez tudo, tudo, tentou tudo. E, então, as duas fases, os dois momentos aonde eles me levavam, um, fui mágico e determinante para o meu futuro, para o homem que eu sou, com certeza hoje. E a segunda, fui exatamente o que precisava para eu nunca ser médico. Quais são essas duas coisas? Aquele que fez com que nunca serei, nunca tinha condição de imaginar de eu ser médico e quando ele me levava com ele nas clínicas, para ir se assistir ao vivo, de pé, do lado dela, a operações cirurgicais. Eu vi assim, com seis anos, eu vi cesarianos, eu vi apendicite. Com seis anos? Tirou da... Até chegar lá... Vou fazer pão, né? Meu Deus. E o cheiro do... Porque se adormecer as pessoas com o éter, não tinha... Nossa! Éter, aquele... Caramba! Então, meu, isso foi radical. Nossa, éter deve te lembrar... Não, mas eu sou relativamente... Não, não, te lembrar essa época, não, cheirar éter... Hoje, um dia, para cheirar éter, é difícil, né? Éter... É mesmo, éter, mesmo no hospital... Muito tempo não se usa mais o éter. Faz muito tempo que esse cheiro do éter mais... E é forte, né? É muito forte o cheiro de éter. Deixa tonto. E então, esse momento que meu pai levava, fui decisivo para ter certeza... Que não queria ser isso. Cesárea! É... Não, tudo, tudo. Nossa! Eu vi... Faz tudo. Eu vi a hernes... Hérnia. Muitas coisas. Sangue. Aí, o segundo momento, aí sim, mágico, era quando ele me levava com ele, nas casas dessas pessoas, desses clientes, não, desses pacientes dele, muito pobres. E aí, o segundo momento, 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 aí, o segundo